Jardim dos Jequitibás, terrenos a partir de 200 metros quadrados, com uma pequena entrada e financiamento em até 180 meses. Jardim dos Jequitibás, vendas, fone 3495 1555. Um chacoalhão que deu resultado. Após a vergonhosa derrota em casa para o Novo Horizontino por 3 a 0, o elenco leonino foi cobrado pela diretoria. Todos entraram em campo por Catanossi, quarta-feira à tarde diante do Cotia na charmosa Rua Javari. Mas o começo foi preocupante. O adversário atacava pelas laterais. No levantamento de Carlinhos, Miller sobe bem, mas não acerta o alvo. Preocupado, o presidente Taimon Bueno apoiava o leão do alambrado. Mais Cotia e defesa de Carlos Carioca. O primeiro chute a gol da Inter foi apenas aos 24 minutos com Goiano. No escanteio cobrado por Marcinho, Matheus escora por cima. Em novo cruzamento de Carlinhos, Miller tenta de voleio. Na melhor chance do Cotia, Carlinhos cruza e Miller cabeceia para fora. Quando o time azul turquesa estava próximo de abrir o placar, Marcinho cobra um escanteio curto e Kleber Luiz bate cruzado para fazer Inter 1 a 0. Veja que a bola ainda tocou em Fábio antes de entrar. O Cotia só não empatou no fim do primeiro tempo, graças a essa defesa de Carlos Carioca no chute de Cristiano. Vem o segundo tempo e com ele a grande jogada de Goiano, que termina no arremate de Dudu, rente a trave de Mano. No cruzamento de Cristiano, Miller não alcança. A resposta leonina vem com Bruno Sá, que corta por dentro e finaliza para fora. Paulo Santos entra na Inter e vai logo isolando a gorduchinha. Carlos Carioca volta a ser exigido no chute cruzado de Dudu. Nesse contra-ataque gigante da Inter, Dudu serve Diego e o arremate é desviado por Mano. A Inter mata o jogo aos 38 minutos. Passe de Dudu para Paulo Santos, que é feliz na conclusão. 2 a 0. Primeiro gol do meia na competição. Aí ficou fácil demais. E a Inter jogou mais à vontade em campo. No desarme de Goiano, Rodrigo Rotti inverte para Dudu, que corta o marcador e chuta em cima do zagueiro. Até que aos 45 minutos, Paulo Santos toca para Goiano, que tenta cruzar. A bola entra no ângulo de Mano. 3 a 0. Primeiro gol de Goiano com a camisa da Inter. O chamado gol espírita. Fim de partida na Rua Javari. Inter 3, Cotia 0. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim. Rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. O que é 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 o que